Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Pois é, meus queridos e minhas queridas, estamos novamente aqui no mundo dos brinquedos. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já zerei esse jogo no canal, mas nunca em live e posteriormente em série, como vocês estão vendo agora. Então, faço questão de zerar de novo, sem sombra de dúvida, sem hesitar, porque esse é um dos jogos favoritos da minha vida. É um dos melhores jogos de todos os tempos, mesmo depois de 20 anos que eu joguei ele, provavelmente. Então, vamos partir para o que interessa. Primeiro, começando por essa foto aí, porque o Woody está com um sorrisinho muito bizarro. Você percebe que eles inverteram o sorriso dele, não sei explicar o porquê, mas enfim. Toy Story, galera! Toy Story para Mega Drive. Jogo mais maravilhoso de todos os tempos e isso aqui vai ser épico. A gente já começa aqui no Help, só para eu identificar vocês o que cada item faz aí. Bônus Star é uma estrela de bônus. Durante o jogo eu explico, você tem que pegar uma certa quantidade para jogar um bônus. E dependendo da quantidade que você pega em cada fase, você consegue ou uma vida ou um Hit Point. A vida é representada pelo chapéu do Woody. O Hit Point seria a vida, né? Que é representado por essa estrelinha amarela. E o Check Point é a bandeira. Basicamente isso. Bem fácil, bem curto e grosso. Vamos primeiro aqui no Options. Olha essa música, velho. Olha essa música que maravilhosa, bicho. Enfim. Bom, aqui a gente controla as vidas. Obviamente eu vou deixar com mais vidas, porque esse jogo não é um jogo fácil. Não deixem pensar de... Ah, é um jogo do Toy Story. É fácil pra caramba. Não. Vocês não conhecem os jogos antigos da Disney, se vocês pensam isso. Storyline? A gente vai deixar ligado, mas eu gosto de fazer isso, então eu sempre faço. Obrigado aí pelas coquinhas, Itigo. Tamo junto, meu querido. Bom, feito isso, dá pra gente começar. E a gente já começa de uma maneira épicamente épica. Se liga. Sensacional. Não tem começo melhor do que esse. Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quem já assistiu o filme sabe de como é a história. Esse jogo, a versão de Mega Drive especificamente, ela reconta a história do filme muito melhor do que a versão do Super Nintendo, porque as duas versões são praticamente idênticas, tá ligado? Mas a versão de Mega tem umas coisas melhores em relação a ela. Por exemplo, tem mais imagens que aparecem, tem essa musiquinha de fundo que não tem na versão do Super Nintendo. Então é muito melhor. Eu prefiro essa versão do que a versão do Super Nintendo em todos os sentidos. Bom, vamos lá. Terra Old Army Game. Então essa missão aqui, ó... Detalhe. Primeiro detalhe que a gente nota aqui, né? Olha os gráficos dessa maravilha, vai. Se você não conhecer esse jogo, você tá conhecendo agora. Olha os gráficos dessa belezura. Olha esse batatão gostoso andando pra lá e pra cá, olha. Então isso aqui era uma tecnologia inovadora na época, tá ligado? Eles usaram a mesma tecnologia do que eles usaram no Donkey Kong Country, por exemplo, do Super Nintendo. Era uma tecnologia que inovou muito na época. Aqui tem um truquezinho, mas eu nunca consigo fazer. Se você pular na hora certa, você consegue chegar aqui em cima, tá ligado? Porque é na hora que a tampa pula, né? Mas eu não consigo, então eu não vou ficar tentando o dia inteiro. Enfim. Esses gráficos aqui são maravilhosos, tá ligado? São os gráficos mais tridimensionais, mais estilosos aqui. E isso aqui é épico, velho. É épico demais, ó. O objetivo aqui é abrir o balde de soldados. Ah, detalhe, ó. Perdi um hit point aqui, mas eu já vou recuperar lá na frente, tá ligado? É... É muito legal. O soldadinho caiu no chão, se machucou, tá ligado? Não abriu o paraquedas dele. Aí vem um aviãozinho aqui, ó. Eu, na primeira vez que eu joguei, eu nunca tinha parado pra reparar nisso. Olha que legal, velho. É, beleza. Pegou o soldadinho e ficou aí, mano. GG, tá ligado? Aqui todo mundo é amigo. A gente só prende todo mundo. A gente não mata nenhum brinquedo. Nossa arma principal é a cordinha aqui do Woody, ó. Que é a cordinha que ele usa pra falar. E... GG. É isso aqui, basicamente, que você tem. Aqui, ó. Opa! Estrelinha da sorte? Maravilha. Esses balões aqui, tem vezes que eles dão estrelinha, tem vezes que eles dão abelha, velho. Abelha te machuca e estrelinha te dá hit point. Então, já fique ciente disso, ó. Abelha. Abelha não, mosca, né? Que mosca pequena, velho? Mosca é menor que o brinquedo, bicho. Eu sei lá. As escalas tão meio bizarras. E o quarto do Andy também não é muito normal, não, velho. Olha esse quarto cheio de prateleiros, bagulho lá em cima, um monte de janela, tá ligado? Eu sei, eu tô enchendo o saco do jogo, mas... É assim que eu sou, velho. Ah, não. Vai se lascar, velho. É fora. Tá, aqui a gente vem pra cá. Pula direto. Porque aqui tem mais fase. Tecnicamente, você pode terminar essa fase em, tipo, 30 segundos, mas... Eu gosto de explorar ela um pouco melhor, pelo menos pra pegar umas vidas no começo. Porque, como eu falei, se o jogo não é um jogo fácil... Ó, uma vidinha aqui. Se o jogo não é um jogo fácil, então vão se preparando pra isso. Obrigado aí pelas cocas, Itigo. Tamo junto, meu querido. Ah, esses aviões aqui, ó. Você tem que dar uma porrada neles que eles param de te dar hit. Itigo tá fodendo coquinha. Valeu, mano. Agradeço aí pela ajuda. Ô, caramba. Esse trenzinho safado, ele para na hora e volta, mano. Enfim, o final tá aqui, ó. É só pegar essas estrelas. Vem aqui. Do lado do rock do robô. Chegamos. Na versão do Super Nintendo, o Woody não faz essa dancinha. E não tem essa musiquinha de vitória maravilhosa que tem aí nessa versão. Então, outra coisa que o Super Nintendo perde nessa questão. Essas fotos do Toy Story 4 aí são fakes. Vocês estão ligados, né? A galera ficou toda em choque, né? Eu também fiquei, mas são fakes. Galera, relaxa, tá? São comprovadamente fakes. Se bem que esse filme promete ser um filme bem emocionante. O próprio dublador do Buzz, ele falou que, olha, a cena final, eu mal consegui passar pela cena final. Então, tipo, se preparem que vai ser um bagulho bizarro, tá? Só digo isso. Bom, essa fase aqui é bem legal. A gente tem que guardar todos os brinquedos no baú e nos seus respectivos lugares. Mas, se você for esperto, você consegue todas as estrelas aqui. E é isso que eu vou tentar fazer. Aqui a gente libera o Rex e vambora. Ah, detalhe, essa cordinha do Woody, ela tem outras funções também, tá? Vocês perceberam como eu usei a cordinha na primeira fase pra subir nos ganchinhos lá? Então, ela também serve pra isso, o que é bem bacana. Deixa esses dois aí de boa e volta lá pra prender o Rex. Sério? Gente, pelo amor de Deus. Não é assim também, relaxa, o bagulho é fake. Eu adoro essa música. A trilha son... Opa! Lascou, vou ter que esperar ele voltar. Bom, enfim, vamos junto com ele aqui, ó. Nossa, palmo, obrigado pelas coquinhas, velho. Trinta, mano. O bicho tá bom hoje, hein? O bicho tá bom das coquinhas. Muito obrigado, mano. É nóis. A trilha sonora desse jogo é maravilhosa. E a trilha sonora dele é diferente tanto na versão de Mega quanto na versão de Super. Algumas preferem a versão de Super Nintendo, eu prefiro a versão de Mega Drive. Não sei porquê, mas eu prefiro. É uma preferência minha, mas as duas versões são boas, então... Ah, legal. Maravilha. Bom, os brinquedos já estão aí embaixo da cama, é só você subir na cama que acabou. Eu esqueci aquelas estrelas, velho. Mosquei. E aí, Kitsune, beleza? Pelo menos eu pego um hit point. Tá valendo. E é isso. Eu prefiro essa versão porque ela parece... Ah, detalhe, essa versão tem uma fase que a versão de Super Nintendo não tem, tá ligado? Essa versão é mais completa até em questão de fase, bicho. Os gráficos dessa versão também são mais... Eu diria que as cores delas são mais legais. Olha o Buzz aqui. Ego Check. Essa aqui é uma corrida, entre aspas, contra o Buzz, tá ligado? É uma corrida que você não pode ganhar, então não é a corrida, é só uma fase. E o Buzz, ele fica te zoando ao longo de toda a fase. Isso é bem legal. Quantas vezes eu falei fase só nessa frase? Fase, frase, entendi isso aí. Enfim. Outro detalhe que eu vou falar pra vocês que quem já jogou a versão de Super Nintendo... Primeiro a gente tem que fazer isso aqui porque é de lei, né? Enfim. Mentes sujas que sejam mentes sujas em outro lugar, ó. Tá ligado esse ganchinho que você pega com a corda do Woody? Tá vendo como eu tô fazendo isso com uma facilidade do demônio? A versão de Super Nintendo é um saco pra você meter a corda nesses ganchos. É um saco, é um porre, é uma porcaria. É muito mais difícil, eu não sei porquê. Parece que eles mexeram no hitbox da cordinha e ficou muito pior. Então lá você não consegue jogar a corda assim tão facilmente, tá ligado? É um pé no saco. Então já é outra coisa que eu não gosto. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. Quem não jogou, joguem as duas versões que vocês vão entender perfeitamente. porque é muito chato. O Buzz, velho, é retardado no mental, velho. Falou, Lars. Obrigado aí pela presença, meu querido. Valeu mesmo. É nóis, velho. Opa, aqui eu vou tentar. Opa. GG, moleque! Não! Eu peguei o bagulho pra perder logo em seguida. Eu sou um idiota! Meu Deus, eu tô indo mal aqui. Bom, aqui eu vou tentar não mostrar muito mais aqui. Porque eu preciso dessas vidas mais pra frente, gente. Vocês não fazem ideia. Esse jogo vai ficar bem treta depois. Especialmente nas fases da casa do Cid, velho. Puts, grila, mano. Lá não tem como não, bicho. Ó, aqui, ó. Essa parte do Super Nintendo você não ia conseguir fazer assim não, bicho. Tira o cavalinho da chuva que você não vai conseguir fazer. Ah! Isso aqui eu não esqueço. A versão do Super Nintendo não tem vida aqui embaixo. Então não tem por que existir essa bola, mas existe. Existe a bola, só que não tem vida, tá ligado? Tipo, oi, velho. Então eu... Eu sei que eu tô chato com a versão de Super Nintendo. É um jogo bom também lá, mas... Comparando as duas versões, essa versão é bem melhor, bicho. Nem se compara, desculpa, mano. Mas se você jogou as duas, então você já... Puts, grila, velho. Pelo menos eu vou pegar uma vida no final dessa fase. Então tá valendo. Esses aviões são meio trova, eles aparecem do nada, mano. Ah lá, ó, tá vendo? Não sei por que eu não virei agora. Tá, já estamos aqui perto do final. Só falta mais um pouquinho. Ah não, acho que já chegamos no final, né? Já. Aparece eu com raiva de água. É porque eu fiquei meio putecido com a versão do Super Nintendo quando eu joguei. Porque eu me decepcionei muito, sacas? Então eu fiquei meio... Cara... Que porcaria, velho. Ah, 150 estrelas você pega. Se você pega 150 estrelas num total, vocês veem que tem um total de estrelas lá embaixo. Daí você vai pra fase bônus, que eu não vou conseguir fazer e eu já vou explicar porquê. Mas enfim, as cenas do filme aí eu não vou ficar lendo fala por fala, porque são muitas falas. Olha lá, um monte. Mas já dá pra representar o que cada um serve aqui, né? Nightmare Buzz. Outra fase que não tem no filme, né? Como eu falei lá no detonado do Aladdin. Isso aqui não tá no filme. Tá e não tá, né? Porque essa aqui é a cena que o Woody tem um pesadelo com Buzz dentro do baú. Mas o pesadelo é esse, só não é mostrado no filme. Senão a gente ia ficar com o pesadelo, tá ligado? Então... Tá valendo. Aqui, ó. É só você acertar o Buzz. Você atirar em todas as bolinhas dele. Foge do laser aqui, ó, com cuidado. E quando ele for mexer no... No ombrinho dele aqui, ó. No bracelete, sei lá que porcaria é essa. É, você vai atacar ele. Mas tem que ser só nessas horas. O que você acha da Nintendo ter apagado as rons dela? Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. Vou falar pra vocês uma coisa sobre isso. Mais da metade dos jogos do Super Nintendo que eu conheço foram graças ao uso de rons e emuladores. Porque eu não tinha um Super Nintendo na época. Era a minha prima que tinha. E isso me ajudou a conhecer melhor a Nintendo e ver mais os jogos deles. Eu já falei sobre a Nintendo em outra live, eu não vou ficar me desgastando muito aqui, mas, cara, a Nintendo é uma... Sabe? Parece que eles não têm bom senso pras coisas, velho. Eles só pensam naquele pensamento antigo deles, velho. Buzz Clip. A fase que todo mundo ficava travado quando era criança. E por motivos lógicos. O controle dessa fase é bizarro. Tá? É, você controla o carrinho e você tem que empurrar o Buzz aí da mesa do Andy. Que, por sinal, tá... Que mesona, né, velho? Cheio de bola, dado. Você tem dado em casa? O Andy responde muito, velho. Porque olha o tanto de dado que tem na mesa, velho. Olha o tanto de baú, velho. Foguete, tá ligado? Então o bicho é louco. Mas essa fase, demorei pra passar, viu, cara? Porque pra você pegar o jeito dos controles é treta. E você tem que ir batendo o Buzz e pegando as baterias que ele solta. Senão você morre. Então, ó. Volta aqui. O Buzz, ele sempre dropa a bateria. É... Vou ser chato de novo com a versão do Super Nintendo. Obrigado aí, Paradoxo, pelas coquinhas, mano. Versão do Super Nintendo. Quando você bate no Buzz, O carrinho, ele para. Ele dá uma paradinha porque o Buzz, ele tem um certo impacto. Isso também é um saco. Porque isso, né, dificulta ainda mais a fase. Aqui, ó. Você bate e vai embora, bicho. O carrinho vai com tudo e pega a bateria. Então é mais fácil aqui. Por conta desse motivo. E aqui, se você bate nas costas do Buzz, ele já solta a bateria na hora. E a melhor parte dessa fase é o final, velho. Que é essa parte aqui, ó. Adoro Buzz dançando na mesinha, tá ligado? Acabou. Essa parte me assustava quando eu era criança. Quando eu passei dela, eu fiquei tipo... Oi? Ah! São 200. Correção, desculpa. Não são 150 estrelas. São 200. O bônus é o seguinte. Você tem que atirar nas estrelas. Só que esse controle, ele não funciona pra pôr na diagonal, nesse emulador. Então eu não vou conseguir, tá ligado? Mas se você conseguir, você ganha um hit point extra. Então de 5 vai pra 6. Mas, né? O bagulho é treta. A Nintendo não sabe o que ela faz. A Nintendo não sabe o que ela faz. Eles só pensam no passado. Eles não têm bom senso pras coisas. Então... Eu julgo muito essas práticas da Nintendo, porque é uma porcaria isso, entendeu? Poxa, muita gente que eu conheço conheceu a Nintendo por conta de emuladores e tal. E, mano, se apaixonaram pelos jogos. Compraram o Super Nintendo, o Nintendo 64. Até mesmo o Switch, o Nintendo Wii, tá ligado? Então é uma forma alternativa, porque infelizmente nem todo mundo tem condições de ficar comprando um Switch de 5 mil reais no Nintendo com jogos. Então, desculpa se eu piratei um pouco. Mas, mano, às vezes é necessário, velho. E outra, quem é fã de verdade vai eventualmente... Nossa, essa parte é tenso. Porque esses balões não estouram na versão do Super Nintendo também. Olha eu sendo chato de novo. Quem é fã de verdade, quem gosta do bagulho, vai chegar e vai comprar depois, igual eu, velho. Eu comprei depois um Super Nintendo, depois de muitos anos, tá ligado? Vendi de novo. Mas eu comprei, não deixei de comprar, velho. Tenho meu Mega Drive aí, coleciono as fitinhas, mano. Tudo original aí, bonitinho, tá ligado? Então, mano... É fogo isso, é fogo. Isso que a Nintendo faz é triste, mas, enfim, fazer o quê, né, velho? Eles estão no direito delas, né? Então, né? Obrigado aí, palmo, pelas coquinhas, ó. Melhor parte da fase, velho. E essa fase aqui é uma das fases que eu mais gosto do jogo. Porque essa fase aqui, eu gosto da música dela, gosto do ambiente, gosto dos brinquedos, gosto de acabar com a cara do cabeça de batata. Isso aqui é maravilhoso. Gosto do robô aqui, ó. Tá todo mundo puto com você, tá ligado? E aqui você pega dois hit points ao invés de um. Isso é essencial. Aqui eu acho que eu tenho que vir por cima, né? Ah, não. Eu posso vir por baixo mesmo. É, eu não acho que despromova, velho. Eu não acho que despromova, tá ligado? Obviamente, gente que, tipo, tem condições de uso da pirataria só pra ah, vou pagar mais barato, pá, tipo, é mais barato fazer de graça do que ajudar a causa, eu acho escroto. A galera sempre acha um jeito de problematizar alguma coisa. A galera sempre acha um jeito de fazer porcaria, velho. Então, Nintendo não pode ser extremista esse ponto, tá ligado? Parece que não pensa em ninguém, só no rabo dele, só no dinheiro dele, velho. Ó. Essa parte legal, você prende o Rock e vai embora, velho. Porque ele tá segurando o Rex. O Rex, ele tá tentando fugir da fase. É diferente do filme esse. Ele te ajuda a fugir também. Então, é diferente. No filme, ele fica meio neutro, então, né? Uf, vamos lá. É, outra política também, né? Você não pode gravar nada na Nintendo que joga copyright. Minha série de Super Mario World do YouTube, tudo copyright, velho. Não teve nenhuma parte que não teve copyright. Porque não pode, é proibido, tá ligado? Enfim, essa fase aqui é muito legal, ó. É uma das duas nesse estilo aqui do jogo. Que você vai aqui em cima do Rex, ó. Exceto por isso, isso aqui é uma porcaria. Vou tentar não morrer. Mas isso vai ser bem difícil, porque essa fase aqui é meio safadinha. Tem muitas coisas que acontecem, tá ligado? É, só você fugir do quarto aqui, ó. Escapar de todo mundo, bicho. Aqui, o objetivo é você escapar de todo mundo e o bagulho é louco. O carrinho tá atrás de você, os aviões, os soldados, tá todo mundo, bicho. É a revolução dos brinquedos aqui, mano. É a guerra civil dos brinquedos, mano. Vambora. Será que eu consigo passar de primeira sem morrer? Acho difícil, é porque essa fase realmente tem umas partes que é meio troll, mano. Calma. Aí tem um pulo muito safado! Nossa, peguei na antena do carrinho, velho. Na antena, bicho. Puts, grila. Nossa, tomei dois hit de graça. O que foi isso, velho? Nossa, peguei na antena do bicho, velho. Ai, gente, sem perguntas sobre a bauzete. Pelo amor de Deus, chega de bauzete. Eu não aguento mais ler isso aqui, velho. É muita bauzete pra pouca live, mano. Ah, eu quase terminei. Se eu fosse passar daquele carrinho, eu teria terminado. Bom, a gente não tá indo muito bem aí nos bônus das estrelas, mas tá valendo, né? Nossa, por que esse carrinho parece tão estranho? O carro lá de cima do Andy. Enfim. Bom, aí é a cena, né? Vamos embora, partiu o Pizza Planet, partiu o... Não, é poço de gasolina ainda. Essa batalha é muito boa. A batalha contra o Buzz, ó. Essa batalha aqui, ó. Não sei por que que tem um pneu do tamanho deles debaixo de um caminhão, mas ok. Você tem que prender o Buzz dentro do pneu, tá ligado? Tem que fazer isso uma quantidade de vezes. E a música disso aqui é espetacular, velho. Peguei! Boa! Ambions! Obrigado, Mr. Rizzoli! Valeu, mano! Uou! Calma. Adoro essa música, velho. A trilha sonora inteira desse jogo é sensacional, velho. Peguei! Uuuuh! Nossa, nunca consegui pegar ele tão fácil assim, velho, tipo, seguida, tá ligado? Será que eu consigo de primeira? pera? Nooooooooh! Nossa, velho! Mitei, moleque! Mitei demais, velho! Nossa, eu consegui um continue ou é impressão minha? Eu acho que eu consegui um continue, velho. Eu acho que eu consegui um continue, mas beleza. Acho que com 300 estrelas ou mais você consegue um continue. Meu Jesus do céu, velho! Mr. Rizzoli do 120 Coquinha! Ô, louco, mano! Você roubou o Mercado Reis, né? Pode falar pra nós, você roubou, velho. Você roubou o estoque de lá, né, mano? Meu Jesus, velho! Muito obrigado, cara! Valeu, velho! Seu mito! Tamo junto, velho! Bom, essa fase aqui... Eu morria de vontade de jogar essa fase quando era criança, porque se você deixar a demo do jogo passar, essa fase passa. Essa fase aqui é muito épica, velho. É muito épica. Obrigado aí pela Coquinha Misog. Essa fase você tá no Pizza Planet e... Essa fase sempre me dá fome, velho. Porque tem um... Olha esse hambúrguer bonito que fica sendo desperdiçado. Batata, cachorro quente. E o Bust tá atrás de você. Sempre que você abaixa, ele abaixa também. Se ele tocar em você, você toma hit. É... E tem outros objetos, ó. A comida te dá hit. Tudo te dá hit. E tem horas que você tem que abaixar também pra não ser pisado pelos humanos. A música dessa aqui é sensacional, velho. Ah, tem refrigerante também, ó. Mano, essa é uma das melhores fases do jogo, velho. Na moral. Sempre que você tiver parado, abaixa pro Bust não vir bater em você, tá? Ó. Quando o avião passar, você desce aqui, ó. Vai passar essas pessoas hiperrealistas aqui, ó. Pegando... Indo atrás dos aviões de papel aqui, ó. Oh! Ah, eu já tomei uma pisada no meio da cara. Mano, essa música acho que é uma das melhores, velho. Na moral, cara. É muito boa. Ah! Ó o Bust. Tá me tirando, velho. Puta, que tem um checkpoint aqui. Porque eu tô quase morrendo. Eu acho que essa fase não é difícil. Eu tô morrendo por besteira, velho. O Bust tá rápido aqui. Não lembro dele ser tão rápido assim. Ó o bicho rápido. É, regra de jogo, né, mano? Não tem como... Não tem como explicar. Ó, cheio dos fliperamas, cheio dos arcades, maluco. Nossa, acho que aqui já é quase o final. Ah, eu não acredito nisso, velho. Bom, tudo bem. Pelo menos eu gosto dessa fase, né? Mas eu realmente não acredito nisso, velho. Meu Deus, velho. Vambora. Pelo menos agora a gente não se preocupa com as estrelas, né? É só ir embora, né, jogo? Obrigado. Pelo menos eu vou pegar uma vida no final disso aqui. Ah, e tem... Na próxima fase dá pra formar a vida infinita, né? Ah, não! Esqueci do refri. Com calma aqui. Cuidado como você abaixa, que às vezes ele dá umas lisadinhas aqui, ó. Pode ser troll isso, hein? Esse hamburgão dá mó fome, né, velho? Hamburgo com queijo é mó bonito, velho. Cachorro quente aí com mostarda, mó da hora, velho. Oxi. Eu tava aqui, né? Ah, vai se lascar, refrigerante. Vou abaixar aqui. Oi, Aline. Valeu aí, mano. Valeu pelo follow. Thanks for the follow. Melhor pular aqui só pra garantir, né? Pera aí que eu tô focado, gente. Eu tô tomando uns hits muito besta aqui, velho. Aqui já é o final. Deixa eu passar essa pessoinha bonita. Chega aí, Buzz! Vambora, rapaz. Bom, pegamos todas as estrelas, então. Já fomos garantidos aí com uma vida. Maravilha. Ah, essa cena aqui, ó. Outra fase que não tem no filme, tá ligado? Vamos lá. Essa fase aqui se passa dentro da máquina da garra lá, daquele foguete que o Juba são pegos pelo Cid. E essa fase aqui é provavelmente uma das fases mais difíceis do jogo, tá? Já deixando avisado desde já. Mas eu acho muito legal essa fase. Eu acho muito legal ela. Exceto pelo final, porque o final é sacanagem. E os ventiladores também não dá, né? Cuidado com as plataformas ali. Vocês já vão entender do que eu tô falando. Mas tem um point aqui que você nunca... Você pode sempre pegar vida, sempre você morrer. Então eu vou... Eu vou tentar já garantir vida infinita naquela parte. Uh! Foda-se! Ai, caramba. Ó, aqui esses ventiladores são muito sacanos, velho. Opa. Tá aqui, ó. Já dispara o máximo desses bagulhos possíveis, velho. Porque senão vão te atrapalhar demais, mano. Você não tem... Você não faz ideia! Tá vendo? Assim mesmo. Já tem um checkpoint aqui em cima que eu vou pegar. E já vou garantir pra mim mesmo vidas infinitas. Puta, não vai ter como. Não vai ter como pegar. Não vai ter como. Não vai ter como pegar. Vou ter que tomar um hit. Porque aqui não para de chover, velho. Moeda. Quer ver, ó. Não sei porque que eles colocaram isso aqui, mas isso foi uma puta de uma sacanagem dos caras, velho. Ah, vai se lascar, Woody! É, você tem que fazer isso aqui obrigatoriamente. Aí você vem aqui, pega uma vida. Pronto. Sempre que você morrer e voltar nesse checkpoint, você pode pegar outra vida. Então não tem B, ó. Ah, mano. Sério, jogo? Sério isso, velho? Ah, por mim já pode morrer, velho. Por mim já pode morrer. Pera. É porque aqui já não tem mais nada pra aumentar a vida. E a última parte é quase impossível você terminar sem tomar hit, velho. E olha que eu não tô muito longe, não. Não, zero não tá aqui não, meu querido. Hoje ele deve estar descansando. Ah, mano, o final é logo ali em cima. Quer ver que eu vou morrer logo no final, velho? O final é muito tenso, velho. Se eu for pelo menos com três hits no final, tá tranquilo. Mas com um, velho, tá me tirando, né, jogo? Sacanagem, velho. Calma. O último que é o troll, velho. Esse último aqui que é o trollzera, velho. Calma, calma. Calma. Um, dois, três, quatro, cinco! Meu Deus, velho, isso foi genial, cara. Isso foi épico, maluco. Isso foi épico demais, velho. Isso foi sensacional, mano. Ah, vou tentar o bônus aqui. Quando eu ir na diagonal, eu me lasquei aqui, ó. Ah, me lasquei. Vai se lascar. Meu, é muito treta passar aquilo sem tomar hits. Vocês não fazem ideia. Ó, um visitante lá de fora. Então, agora é a cena da garra. E essa cena também não tem no filme. Agora a gente faz o seguinte, mano. Agora o jogo virou Doom, velho. Agora o jogo virou Doom, tá ligado? E essa cena me dava medo quando era criança. Especialmente a música, velho. Ó. Oito alienígenas que você tem que achar dentro desse labirinto e colocar eles de volta de onde eles pertencem. Valeu aí, Daniel. Obrigado pelas cocas, mano. Tamo junto. Ah, um detalhe legal. Esse, diferente de uma crítica à versão do Super Nintendo, esse detalhe é legal. Os dois labirintos são diferentes. Esse labirinto é totalmente diferente do labirinto da versão do Super Nintendo. Então, isso é bem bacana, velho. Isso eu achei demais. Foi uma surpresa bem bacana quando eu cheguei lá. Valeu aí, Daniel. Obrigado pelas coquinhas mais uma vez, mano. Eu tô indo pra frente aqui porque tem outro point aqui pra você deixar os alienígenas, ó. Ah! 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 Ah!